Está no ar o Justiça Viva. O nosso convidado de hoje é conhecido por seu jeito quieto e por sua descrição. Em quase 40 anos dedicados à magistratura, Fernando Gonçalves tem uma trajetória que se entrelaça com a história do Judiciário. Foi magistrado em Minas Gerais, seu estado de origem. Juiz federal integrou o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e também foi membro da Justiça Eleitoral. Em 1996, foi nomeado ministro do Superior Tribunal de Justiça, onde permaneceu até 2010, quando se aposentou. Ao longo da sua carreira, defendeu um Judiciário moderno e efetivo. Seja muito bem-vindo, ministro. Muito obrigado. Eu só sinto que é muito honroso esse convite de participar desse programa da TV Justiça, principalmente pela minha condição de ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça. Só tenho a agradecer a vocês pelo convite e pela fidalguia do Gerson de me convidado, depois de quase oito, sete anos de aposentado, a vir aqui para essa conversa com os senhores. Para entrevistá-lo, convidamos o jornalista e professor de comunicação da UNB, Paulo José Cunha, e o professor de Direito Constitucional, Mário Elesbão. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Obrigado. Obrigado. Ministro, o senhor dedicou a sua vida profissional quase integralmente à magistratura. O senhor é um típico magistrado, um típico magistrado com tudo que a gente pode dizer de um bom magistrado. O senhor também sempre foi reconhecido pelos seus pares como uma pessoa discreta, preocupado com a efetividade da justiça e também como uma pessoa, como um juiz muito equilibrado. O senhor concorda com esses elogios que os seus colegas, ao longo de toda a sua trajetória, costumavam associar ao senhor. Quais são as qualidades que deve ter um bom magistrado, ministro? Equilibrado, eu acho que faz parte da personalidade do povo de Minas Gerais. Eu sempre procurei me ilustrar com os conselhos dos grandes professores que eu tive na escola de direito e também aí na vida política que a gente acompanha, sem ser político, mas acompanha com algum interesse que todo cidadão deve ter. Então são elogios que eu fico muito lisonjeado em receber, mas atribuo grande parte disso à bondade e ao coração generoso de todos os colegas. Quando chegou o momento do senhor decidir que o senhor seria magistrado, quais eram os atributos que o senhor sempre associava a um bom juiz? O que o senhor considera que são esses atributos? Bom, o primeiro deles é ser imparcial, não ter vontade própria. A vontade do magistrado é a lei, né? A lei é que guia a vontade do magistrado. Você tem um fato e tem a lei que disciplina aquele fato. Com raras exceções, às vezes o fato não se enquadra em determinada norma jurídica e aonde então a lei de introdução do quadro civil manda que o juiz decida se fosse o legislador. Mas são hipóteses raríssimas, né? No mais, são questões de hermenêutica, de interpretação. Então, eu acho que o juiz tem que ser, além da imparcialidade, ele tem que ser um juiz humano, um juiz bom, um juiz que não seja assim, que olha as coisas só apenas pelo ângulo negativo, né? Tem que examinar todos os dados da questão. Mendes, pelo que percebo, o senhor coloca a questão do conhecimento da norma jurídica até no plano inferior ao do equilíbrio, ao da, dessa, dessa necessidade de o juiz ser imparcial. É por aí mesmo? A norma jurídica não é um atributo tão essencial assim para se ser um bom juiz? Não, a norma jurídica é um tributo essencial, muito mesmo. Mas você acha que convive que existem leis injustas, né? Existem leis injustas, né? E essas leis injustas, se você souber dosar e interpretar de acordo com a vontade que deve exprimir, né? O senso de justiça, do direito de dar a cada um o que é seu, segundo a sua necessidade e o seu merecimento, a norma jurídica, não sou assim tão positivista, mas ela fica um pouco inferior a esses outros atributos. Ministro, o senhor tem uma longa trajetória ao longo de todas as instâncias do Poder Judiciário e, como o senhor bem disse, coroa a sua carreira aqui no Superior Tribunal de Justiça, que é o conhecido Tribunal da Cidadania. O constituinte originário de 88, ele concebeu o STJ para ser um tribunal de uma instância extraordinária, um tribunal que seja referência na interpretação do direito federal infraconstitucional. Mas essa vocação, ela tem se perdido um pouco pelo volume de processos que chegam até aqui ao tribunal. Ano passado, por exemplo, foram 470 mil processos que o tribunal julgou. O senhor, diante dessa longa experiência, o que o senhor entende que pode ser feito para que o STJ se realinhe com a sua vocação, tendo um número menor de processos? A gente já teve a experiência, temos a experiência do recurso repetitivo, agora o tribunal foi um dos pioneiros no processo digital, mas isso ainda não tem sido suficiente para dar ao tribunal a sua verdadeira vocação. Como é que o senhor enxerga essa possibilidade? Essa questão do acúmulo, principalmente, o grande número de feitos que sobrecarrega, sobremaneira o judiciário, isso é muito antigo. Eu me lembro lendo a vida do ministro do Supremo Tribunal, o ministro Edmundo Lins, por sinal, era de Minas Gerais, na cidade do Serro. Ele era desembagador e foi nomeado ministro supremo. E uma das queixas dele foi que havia recebido uma garagem de processo, porque antigamente as casas, a garagem era ao lado, um cômodo pequeno. Ia receber um cômodo daquele cheio de processo. Eu me lembro quando eu vim para o tribunal aqui, em 1996, a terceira sessão, que é a chamada sessão criminal, além do criminal, nós tínhamos o administrativo, funcionário público, civil e militar, o previdenciário todo. Que não era pouca coisa. Não era pouca coisa, porque não tinha os juizados especiais, né? Os juizados vêm com o Rui Rosado, vem depois. Desaguava tudo aqui. Tudo aqui, tudo aqui. E ainda tinha também a locação predial urbana. Então, tinha toda essa competência. E a gente dava conta com razoável facilidade. O que há, na verdade, aí é o excesso de litigiosidade. A litigiosidade é muito grande, né? E o povo demanda, o pessoal, hoje em dia, há um ânimo de demandar por qualquer coisa. Qualquer coisa. E sobrecarrega muito o judiciário. E não existe, a nossa legislação, de natureza romana, né? Não existe, assim, um modo de frear, de impor condições de acesso ao judiciário. O acesso ao judiciário é livre. Paulo, você queria fazer uma pergunta ao ministro sobre esse assunto do acesso de recursos aos tribunais superiores? Pode ser no próximo bloco? Sim, claro. Perfeito. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. O nosso convidado de hoje é o ministro aposentado do STJ, Fernando Gonçalves. Paulo, você queria fazer uma pergunta sobre essa questão do excesso de recursos ao ministro? Pois não. Não há necessidade, ministro Silvé, de se criar em instâncias inferiores com filtros mais eficazes a fim de que toda essa demanda não termine desaguando aqui no STJ? O que houve, fundamentalmente, foi que houve uma expansão muito grande da base. E o topo da pirâmide continua o mesmo. Então, esses filtros, é o que eu falo, nós teríamos que partir para meios alternativos de conciliação, de mediação. Que é a tentativa que está se fazendo com o novo Código de Processo Civil, né, ministro? É o que está se fazendo e que vai demorar um tempo, porque a índole, o pensamento do povo, ninguém gosta muito de conciliação. Vai direto para o litígio. Se no litígio surgir a possibilidade de conciliação, tudo bem, desde que o juiz homologa, com o direitinho, mas fora isso... O senhor entende, então, que a ampliação da jurisdição administrativa seria importante para diminuir esse acesso, essa demanda jurisdicional? É, e um pouco também criar alguns freios para que não se demande assim. Hoje, a demanda hoje virou um negócio praticamente em algumas circunstâncias. Dono moral, trabalhista, qualquer coisa. Muitos processos onde o judicionado quer apenas procrastinar um resultado, né? É, tentar ganhar alguma coisa, né? Eu queria me referir agora a um tema que eu considero o momento, um caso que se tornou uma espécie de divisor de águas no Brasil com relação a essa questão da possibilidade de se efetivar a prisão de um governador. Foi o caso do governador do Distrito Federal, Zé Roberto Arruda. O senhor foi lá, na época, e eu me lembro que a gente ficava pensando, caramba, nunca aconteceu na cidade do Brasil a prisão de um governador. Como foi a angústia de ter que... De decretar uma prisão. De decretar uma prisão. O senhor, na época, o senhor teve muitas dúvidas? Não, não tive. Não tive. Talvez um pouco da experiência do juiz velho, né? Não tive. Eu fui procurar. A idade deve servir para alguma coisa. Alguma coisa. Não é só, né? Quero menos experiência e ganhos. Mas foi uma decisão muito corajosa, né? Mas foi. Ministro, apenas para contextualizar um pouco aqui para o nosso telespectador, nós estamos aqui nos referindo àquela decisão do ministro, que foi depois referendada pela Corte Especial do STJ, no âmbito da operação chamada, então, de Operação Caixa de Pandora. Havia indícios de que o governador do Distrito Federal, então, José Roberto Arruda, teria subornado uma testemunha, ou seja, e com isso, naturalmente, ferido a questão da necessidade de você manter uma boa instrução criminal, né, ministro? Foi. Foi isso. Eu só condicionei ao referendo da Corte. Da Corte. Não que eu tivesse medo de assumir sozinho, poderia fazê-lo, mas não quis porque era um fato de grande repercussão e, até certo ponto, inédito, até certo ponto, inédito. Houve até uma discussão muito grande a respeito da necessidade de autorização da Assembleia Legislativa, aliás, aqui não é Legislativa. Câmara Legislativa. Câmara Legislativa, foi uma preliminar, né, foi levantada pelo ministro Nilson Naves. Nilson Naves e tudo, né, e ficou vencido. E o argumento básico da não necessidade é que foi trazida à colação um exemplo de Rondônia, Rondônia, pela ministra Eliana Calmon, no sentido de que toda a Assembleia era, na sua grande maioria, da base... Formada por aliados. Formada por aliados. Ou seja, autorização provavelmente jamais sairia. Não sairia. Então, no meu pensamento, quando essa preliminar foi levantada, e eu era na bancada ao lado do ministro Naves, enquanto estava em discussão, eu falei, o Naves, então, se, nesse caso, se o governador matar um ministro, nós dependemos da autorização. A Assembleia não dá, ele mata o segundo, mata o terceiro e mata os quinze. Correto? Mas essa matéria está agora no Supremo, não sei se deve ser julgada agora, proximamente. Deve ser, deve ser julgada. Já tem uns cinco votos, eu acho, a favor de que não se... Da inconstitucionalidade da norma local que exige a prévia anuência da Assembleia. Porque no plano federal já não é necessária a autorização, né, ministro? Só naqueles, para os congressistas, né, naqueles casos, por palavras e tudo, dirigindo o mandato parlamentar. Então, da imunidade material. Exatamente, material. Mas, antigamente, um deputado, eu me lembro, um deputado matou um caminhoneiro e ficou impune. O senhor já fez uma reflexão e já pensou da importância que foi do ponto de vista... Do pioneirismo. Do pioneirismo e do ponto de vista político e institucional, a decisão que o senhor tomou naquele momento, o senhor já refletiu sobre isso? Até, se me permite, complementando a pergunta, porque é na mesma linha de raciocínio, de lá para cá, estamos hoje vivendo um momento inédito. Nunca houve tantas pessoas ricas e poderosas respondendo a ação penal, presas cautelarmente, até já condenadas. Como é que o senhor enxerga isso aí, na mesma linha de raciocínio da pergunta? Eu vejo, assim, um fortalecimento das instituições. O judiciário sempre foi o terceiro poder, em todos os sentidos. Mas, agora ele assumiu, assim, um protagonismo maior. Está pagando um preço alto porque é sempre acusado de... Ah, está havendo uma judicialização de todas as decisões. Estão passando até por cima do legislativo. A gente ouve muito isso em discursos da Câmara. Porque o judiciário é procurado. É procurado para se manifestar a respeito de matérias que deveriam ter sido, como foi o caso agora da greve dos policiais. E já deveria ter sido na Constituição de 88, já deveria ter sido disciplinado por lei. Não foi. O judiciário não pode se eximir de decidir ao argumento de que há lacunas na lei. Então, há essa acusação de judicialização. Agora, no meu caso específico, é lógico que não há precedente em instância inferior para a instância superior. Os precedentes valem mais da superior para a inferior. Eu me lembro que o falecido ministro Teori Zalazka participou da reunião. E quando ele afastou o presidente da Câmara, eu falei para a minha mulher, eu falei, ó, Teori está me copiando aí. Muito bom, ministro. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo. Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Voltamos com Justiça Viva. O nosso entrevistado de hoje é o ministro aposentado do STJ, Fernando Gonçalves. Paulo, você tinha uma pergunta sobre a questão da justiça eleitoral, por gentileza. Sim, claro. Ministro, nós estamos vivenciando nesse momento, com todas essas delações e tudo, uma questão da maior relevância, que é a questão das prestações de contas dos candidatos nas eleições. Muita gente diz que o voto em lista seria uma contribuição muito boa para se evitar essa quantidade formidável de prestações de contas individuais, como é hoje. Mas, ao mesmo tempo, há quem diga que não, isso daí só serve para esconder os responsáveis, os que estão envolvidos em alguma falcatrua e o eleitor ser ludibriado, etc. Qual é a sua posição a respeito disso, ministro? Eu fui relator da prestação de contas de um partido e eu percebi e eu notava que os órgãos técnicos do STJ são bastante competentes. E nós tivemos vários embates com esse partido para que ele formalizasse, de acordo com a lei, a prestação de contas, é do fundo partidário, aí já é, formalizasse de acordo com a lei, a sua prestação de contas e, ao fim e ao cabo, conseguimos chegar a bom termo. Nunca tive, assim, prestação de contas de algum candidato em particular. Isso fica mais afeto aos órgãos técnicos e apenas aquilo... Quando tem uma irregularidade mais grave? É, quando há alguma dúvida, mas, fora isso, o tribunal homologa aquelas prestações que são feitas por pessoas capacitadas e encarregadas daquele mistério. Agora, o voto em lista, eu confesso que eu não tenho, assim, uma grande simpatia pelo voto em lista, não. Então, eu, na minha concepção, eu creio que o voto é mais pessoal e não partidário. E há de convívio o seguinte, com raríssimas exceções, a não ser esses partidos mais radicais, ninguém vota em partido. Em geral, em geral. Ninguém vota em legenda. Vota-se na pessoa. Você vota na pessoa. E a voto de legenda vai porque a pessoa é daquela legenda. Ministro, o senhor tocou aí na questão da justiça eleitoral. O senhor, enfim, teve passagem pela Justiça Estadual de Minas, depois pela Justiça Federal, como juiz federal, depois foi ao TRF, depois STJ. Quais são as memórias? O que foi mais importante para o senhor ao longo de toda a sua trajetória? Eu, no início da minha carreira, fui como juiz de direito em Minas Gerais. Eu fui juiz de direito. Três anos, seis meses e 21 dias como juiz de direito. Marcou muito, você sabe de cor. Não é? E deixei por questões, não é o caso, questão de não querer ir para o interior com um filho pequeno e tudo, deixei e tive uma passagem rápida pela Procuradoria da República. Pelo Ministério Público. Pelo Ministério Público. Que naquele tempo não era. Naquele tempo era Procuradoria da República, porque fazia a defesa da União. Era mais uma advocacia geral da União do que o ministro da República. Era a Riu. E eu tive essa passagem rápida, que não demorou nenhum ano. Procurador-geral da República, na época, era o ministro José Carlos Moreira Alves. Bom, aí eu passei para a Justiça Federal e na Justiça Federal, eu fiquei 13 anos na primeira instância e 7 anos na segunda. Quando eu vim para o STJ, em 1996, nós tomamos posse no mesmo dia o ministro Zé Arnaldo da Fonseca, o ministro Carlos Alberto Menezes Direito e eu. O Zé Arnaldo foi para a quinta turma, eu fui para a sexta e o direito foi para a terceira. Você teve que lidar com matéria criminal logo de cara. Mas eu lá no regional, eu lidava. Mas se bem que o crime na Justiça Federal, naquele tempo, era aquele crime mais simples. Era descaminho, contrabando, um ou outro tráfico internacional, era mais local. E fraude, auxílio e doença, coisa assim. A realidade era outra, né? A realidade era bem pequena. Quando eu vim para cá, quando eu vim para o STJ, eu me assustei com a variedade e a quantidade de crimes que eu achava que nunca eu ia ter oportunidade de decidir a respeito de determinados dispositivos do Código Penal. Mas apareceu e tivemos que decidir. Mas eu tive uma satisfação muito grande quando eu vim para cá. Eu tive um regresso, uma volta à minha origem de juiz de direito. Porque na Justiça Federal, você tem um ente e uma pessoa. Ou então um banco e uma união. A união, o INSS e um segurado. Você nunca tem duas pessoas. A parte que na Justiça comum, o litívio é mais entre pessoas. Ele é mais humano, né? E eu, quando vim para cá, eu sentia aquela volta. Que eu tinha muita saudade da Justiça do Estado. Eu gostava. O senhor, com esses quase 40 anos de magistratura, e a gente ainda tem um país com um número insuficiente de magistrados, infelizmente. Há muitas pessoas que dedicam muito tempo a estudo para passar no concurso de provas e dívidas e ser juiz de direito, juiz federal. O que o senhor tem a dizer às pessoas que têm esse sonho, que estão imbuídas desse propósito de vestir uma toga de juiz? Ah, não deve desistir nunca. Eu, desde pequeno, desde criança, eu me lembro que o meu pai, ele... ideia errada, né? Teve um júri e um homicídio passional, tá? Homicídio passional, geralmente, vem à tona coisas que ficam em segredo, né? Ficam reservadas. Eu tinha uns sete anos e meu pai me levou para assistir o júri. E o juiz me botou para fora, evidentemente. Lógico, o ponto da razão, a criança ali era um ambiente ideal, não era impropícia a uma criança. Mas aquilo me gravou. E eu falei assim, olha, eu vou ser juiz. Eu quero ser isso. Com sete anos. É, eu vou ser juiz. Eu vou ser juiz. Olha. E aí, entrei para a escola, frequentava o júri, que a escola era perto do Tribunal de Justiça, do Fórum e do Tribunal do Júri. E aí, às vezes, à noite, tinha júri, eu saía da aula e ia lá assistir júri e tudo. Delícia. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Nós agradecemos a presença do ministro aposentado do STJ, Fernando Gonçalves, do jornalista e professor da UNB, Paulo José Cunha, e do professor de Direito Constitucional, Mário Elesbão. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau.